Você vai derrubar aqui o meu tripé da câmera aqui, pô. Tô trabalhando. Pera aí, já eu falo pra você. Vai pra você ver o trampo que dá fazer esse negócio aqui. Eu vou mostrar pra você aqui. Às vezes você tira uma ideia, né? Pô, eu queria fazer um fogão de lenha. Presta atenção aqui, ó. Deixa eu pôr você do lado ali, porque você é muito curioso. Você quer... Ô, caramba, não cai não, pô. Cadê você? Olha aqui pra mim. Você caiu, cacete. Vou pôr você aqui num lugar quietinho aqui, ó. Fica aí. Não mexe. Faz sabor. Vê se vocês não ficam mexendo muito, porque o celular cai daqui. Tudo encaixar, ó. Aí, vem as pedras dele, ó. Aí eu comi aqui uma beirada, ó. Pra encaixar certinho no latão aqui, ó. Perfeito, ó. Aí, ó. Três centímetros de pé de cimento. Aí. Compartilha o vídeo. Se inscreve. Dá o seu apoio pra nós aí. Que nós ficamos felizes, tá? Essa chapa aqui, ó. Eu fiz só de dois buracos. Você vai pôr duas panelas. A panela tem uns vinte centímetros de largura. Então, se você pôr duas panelas de vinte, já vai dar espaço. Eu dei uma distância, ó. Medi vinte. Ó, pra você copiar, hein, Zé Ruelo. Eu medi vinte centímetros aqui, ó. E abri o buraco no meio. Abri um espaço de sete e abri outro buraco. Ó lá. Que bonitinho. Pronto. Fogão de lenha na varanda da cozinha. Você quer que ela ver de pertinho? Pera aí. Deixa eu pegar você aqui. Celular cai daqui. Nossa, eu tô na roça. Pera aí. Ó o dedão na frente, cacete. Oi, tudo bem? Tá vendo eu de perto? Ha, ha. Aí eu aqui, ó. Ih. Tá vendo? Eu vou virar a câmera. Pra você ver direitinho. Aí fica mais fácil. Se é Zé Ruelo, você gosta de copiar, né? Olha aqui, ó. Aqui onde vai a lenha do bicho. Tira a mão da frente, Zé Ruelo. A lenha vai aí. Tem dois buracão. Pra morder e colocar os panelão aqui. Duas pedronas aqui de trinta centímetros. Três centímetros cada uma de grossura. Pra não queimar. E aqui, o fogo que entra lá, ó. Ele sai aqui, ó. Tem um buraco ali, ó. O calor entra aqui dentro. Aqui dá pra fazer uma costela no bafo. Olha. Deu um trampo da bichinha. Ainda vai dar uns dois dias de serviço aqui. Caraca, como é que eu tô feio, velho? Olha. Rapaz. Ihuuu. Oxa. Aí, ó. Agora já tá com os pés assim formados. Olha lá que bonitinho agora aqui, ó. Matinho, vai ficar mais essa altura aí. Esse tá louco, velho? A altura do pé. Ô, filho, vai tomar seu fiofó, meu querido. Aqui vai ter uma conexão. Você encaixa o outro pé dele aqui, ó. Tá vendo? Aí vai ficar na altura que o freguês quer. Você é muito chato, velho. Eu tô fazendo. Não tá pronto aí. Deixa eu baixar a música ali da minha rádio. Para de sentar aí, ó. Tião Carreiro. Pera aí. Cala a boca, Tião Carreiro. Isso. Aí tá bom. Hoje é sexta-feira. Dia de tomar cerveja. Cerveja. Para quem tem dinheiro para tomar cerveja. Não tem dinheiro para tomar cerveja. Eu tomo esse negócio aqui, ó. Lê aí para você ver, ó. É isso aqui. Esse negócio aqui. É só um golinho que é para esquentar. Porque aqui tá frio, meu filho. Tá frio aqui. Pensa num lugar gelado. É aqui onde eu tô. Pensa num lugar bem gelado mesmo. Pensou? Multiplica por três. É aqui onde eu tô. Rapaz, trem gelado. O Bilal fica parecendo um giz quebrado. Eu vou para você mais longe ali. Se você fica olhando mais direitinho aqui, ó. Fica daqui assim, ó. Tejolo no fundo. Vou pra você pegar só. Vê se você entende o que eu vou falar. Isso aqui não estraga nunca na vida. Porque não vai pegar fogo no latão Não vai brasa no latão Não vai lá, vai tudo no tijolo O latão é só a casca Você não entende, você é burro Ó, agora essa pedra aqui que eu cortei Fala pra mim que não ficou chique Ó lá, ah Fogão de lenha Na varanda da cozinha Ainda tem o forninho, né Ó, forninho Hoje eu terminei os pés Então já tá pronto, praticamente pronto Amanhã é só pintar Dar mais uns detalhes Não sei se eu vou pôr uma mesinha aqui Acho que convém pôr uma rabetinha aqui também, né Uma rabetinha de ferro aqui assim, ó Se você zerrou ela, você vai falar umas coisas Que eu tô pensando Se você deixar ela fixa, vai ficar atrapalhando O fogão vai ficar desse tamanho aqui, ó Mas você vai fazer ela assim, ó Com a dobradiça aqui, ó Faz assim, ó Tá entendendo? Aí você levanta ela E põe as lenhas Os pau de lenha fica aqui assim, ó Também fica chique, né Ou vai assim mesmo Não sei, não sei Tô viajando ainda O fogão de lenha Na varanda da cozinha Arrumi tudo Cara, eu sou louco, hein Eu sou louco Eu acho que eu não bato bem das ideias Porque, ó É sozinho Uma hora dessa Qual que é agora? Já é seis Eu não sei ver a hora nesse relógio Seis, sete, oito Oito e meia Nossa, eu tenho que ir lá no mercado Fechar as nove Oito e meia da noite E eu aqui gritando, cantando Falando com não sei quem Eu acho que não tem ninguém olhando Eu A gente fica imaginando, né Que tem gente olhando Então você fica falando Mas Eu não sei É uma loucura esse negócio A vida de hoje é uma loucura Você entra nesse Como é que chama? Sei lá É loucura, cara É loucura Você fica falando aqui assim Doido Olhando pra uma telinha Que eu tô vendo eu mesmo aqui E eu fico falando Imaginando que tem gente Me vendo Às vezes tem ninguém te vendo Pensa na doidura, velho É loucura Mas o fogão de lenha Eu sei que alguém vai ver Porque eu vou pôr esse negócio No YouTube E E olha O YouTube me deu uma grana Esse mês Servou meu Natal Rapaz do céu Oh, curte lá O canal da gente, velho Dá lá seu joinha Clica lá Se inscreve no canal Pô, meu Eu ganhei uns troquinhos Agora Sabe quanto o YouTube Mandou pra mim? Eu vou te falar Mil ienes, velho Nossa, velho Eu fiquei feliz Você não entendeu nada Do que eu falei Ixi Amanhã eu tenho que levantar Cinco horas da manhã Pra começar a fazer os negócios Então não vai dar conta não Então já que eu tenho que levantar C da manhã E eu tenho que ir no mercado agora Eu vou falar um negócio Pra você assim, ó Tchau, obrigado Um beijo do gordinho E não se esquece No canal do YouTube Você fala o seguinte Se inscreve E deixa seu joinha Ou deixa o seu não joinha Qualquer coisa Comenta lá Que a gente fica feliz Pô O canal do YouTube Tá lá pra isso Ou ajudar eu A chegar pelo menos A 10 mil inscritos Você consegue fazer isso? Então dá uma força pro tio Beijinho pra vocês Ou amo você Dá um abraço aqui Oh, povo lindo querido Do meu coração Que Deus te abençoe Onde quer que você esteja Que ele já tá abençoando eu Aqui onde eu tô Um abraço E não esquece Conexão JP Escreve aí no Google Conexão JP E acessa a rádio Que depois do dia 20 Eu tô ao vivo, hein